e da costa canal canal de vídeo variado muito mais hoje vou te mostrar se te dar só uma dica como você pode fazer bainha na sua calça jeans com essa mini máquina e é essa aqui ó essa aqui é linha de três pontos tá vende assim dá para você colocar aqui ou você passar para sua bobina sua carretilha se você tiver um cone maior se passa ou essa que mesmo se você não quiser usar assim você pode passar já coloquei a linha que o vídeo ensinando passo a passo como colocar como passar a linha aí você coloca aqui eu tô colocando aqui só para você ver nessa parte dobrada que você consegue fazer vou fazer muito só para te mostrar você vai aqui por vai segurando certinho quando você fazer ó para você ver que costura costura tá aí agora eu vou te mostrar como você faz para soltar sem soltar a linha e até tem um vídeo mostrando falando sobre isso eu vou puxar aqui ó eu vou puxar aqui e aí vem puxei e aí puxei aqui ó e aí ó e aí ó vem de você cortar aqui embaixo suspender e cortar você corta aqui e aí eu vou te mostrar como que você faz aqui ó e aí eu vou te mostrar que não solta ó e puxa não só por aqui também não solta aqui ó ó e por baixo também não solta também não solta tá vendo tem que ser com calma você vai costumar com calma aqui ó como deu um apertado mais rápido apertado mais rápido aí deu um só um pulinho aqui você vai fazendo com calma vai guiando certinho onde você marca a bainha tá ó embaixo fica assim ó tipo uma linhazinha de crochê tá vendo pontinhos de crochê ó e tem como você fazer bainha na sua calça jeans com essa maquininha aqui ó ó e aí e aí ó e aí a gente só para te mostrar aqui ó você alarga nesse que que é o que você ajusta tá e aí você bota um ponto mais larguinho ou menos larguinho mas só para te mostrar você consegue costurar Consegue fazer baía Com calma Pra poder seguir certinho Dá pra você fazer Até o próximo vídeo Dê seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal Que Deus te abençoe Fique com Deus Tem várias marcas Essa aqui Tô vendo nada não Porque foi a que eu testei Consegui costurar com ela Obrigada